Oi pessoal, a partir de agora aqui no SBT Amazonas, a TV em Tempo começa o nosso programa Aqui tem um show de ofertas pra você, não é isso Manu? É isso mesmo Matheus, e uma ótima tarde pra você que está ligadinho na nossa programação, seja muito bem-vindo e prepare-se pra um show de ofertas nesse sábado aqui na sua TV em Tempo E olha só onde nós estamos, Praça da Matriz, que foi entregue um presentaço às manauaras nesse último feriado do dia 15, depois de quase 4 anos, né Matheus? É isso mesmo, um ambiente muito bonito, muito bacana, isso me relembra aí, me traz aí boas lembranças da minha infância, eu vinha pra cá com meu pai pra ver aqueles quadros que tinham os peixes ali, enfim Um ambiente muito bacana pra você e sua família vir pra cá no final de semana, no começo de noite, curtir com certeza um ambiente novo e gostoso aqui em Manaus É isso mesmo, é um local muito apreciado pelos turistas e todo mundo que chega aqui no Porto de Manaus Olha, vamos logo começar falando das nossas redes sociais, porque a gente está interagindo com o nosso telespectador, o nosso internauta todos os dias da semana Todos os dias, 24 horas por dia Facebook do nosso programa, que curta agora mesmo, compartilha nossas informações, nosso WhatsApp também, nosso telefone de contato aqui E lógico, o Instagram, né? Lá a Manu está postando bastante coisa, junto com a Thalita, junto com a produção do programa, está show de bola Curta, compartilha, é uma honra ter você conosco Olha, é uma honra também receber a sua mensagem no WhatsApp, o Matheus já falou, mas eu vou reforçar O número é o 994-23-4280, manda que a gente quer saber quem é que está assistindo a gente nesse sabadão E olha, deixa eu falar um seguinte para você Eu fiquei sabendo que você esteve em um local onde vende apenas carros da marca Fiat Eu tenho carro da Fiat, adoro a marca Fiat É legal Pessoal, nós fomos da Via Marconi Olha, é um show de atendimento, sabe aquele cafezinho gostoso feito na hora Tem um caldinho delicioso lá, Via Marconi, Via Marconi, lá em Flores Pessoal, Manu, olha, tem lançamento top da Via Marconi, da Fiat aqui em Manaus, prepare-se, hein? Vamos lá conferir, Matheus, eu estou ansiosíssima para ver porque eu sei que lá o preço é baixo de verdade Lá na Via Marconi agora não é que tem para você, roda aí Roda aí Oi pessoal, sabadão, sabadão é um dia de compra, de relaxar um pouquinho e com certeza trocar o seu carro, hein? O que você acha? Você já imaginou começar 2018 com um carro novo, hein? Eu já imaginei e já escolhi o meu Nós estamos aqui na Via Marconi, Flores, para falar para você de preço mais de novidade de carro novo Olha só, pega aqui, Douglas, vem cá, vem cá, olha só quanta coisa boa, quanto lançamento E para falar mais sobre lançamento, estou com o Marcão, tudo bem, Marcão? Consultor de venda, Via Marconi Olá pessoal, para você, uma boa tarde para vocês que nos assistem Eu me chamo Marco, sou consultor de vendas E olha só, o que a Via Marconi preparou para vocês, para você que quer começar o ano de 2018 de carro novo Matheus, posso te apresentar, minha? Por favor Toro 1.8 Flex, Toro 2.4 Flex com câmbio de 9 Max É um diferencial também do Fiat Toro E também para aquele cliente que gosta de pegar a estrada, fazer um rali, pegar um ramalzinho Você que tem um sítio, Toro 2.0 Adrenalina, pulo, né? 4x4 Pura É essencial esse carro para a estrada Olha só, suspensão traseira independente Garante melhor conforto aos ocupantes que estão atrás, Matheus É um diferencial, porque sabe que a picape pula, né? E tal Então a suspensão traseira independente, outro diferencial que você vai gostar Olha só, vem cá Douglas, vem cá Douglas, meu amigo, minha amiga Vem cá Esse diferencial eu acho top demais É a famosa abertura porta de geladeira, não é isso? Geladeira Isso aqui não vai forçar a sua lombar Para você pegar as suas coisas aqui na carroceria Isso é muito importante, para não forçar a sua lombar É um diferencial do Fiat Toro, que é exclusivo no mercado Não, e Toro é Toro, né? O nome já se fala, né? Bruto Mas Matheus, eu tenho outro produto muito bom para te mostrar Me conta Olha aqui do meu lado Olha só Essa máquina Fiat Argo Eu tenho uma motorização 1.0, 1.3 e 1.8 Para uma pegada mais esportiva, uma linha mais esportiva, né? Melhor custo-benefício Matheus, o Fiat Argo já foi eleito a melhor compra pela quatro rodas Olha só Até 50 mil Ou seja, custo-benefício já traz a nova configuração de motor De três cilindros e direção elétrica Então a Via Marconi, ela está realmente com produtos que traz o melhor custo da categoria Mas falando de custo-benefício Me fala, vai, me fala Cara, o Marcos é bacana porque ele já pega tudo e faz um pacotão para a gente Eu sei que você está empolgado, não está? Olha, prepare-se porque 2018, Marcos Está chegando aí o tempo O tempo vai invadir a sua vida A sua casa Vem aí o Cronos, não é isso? Fiat Cronos, novidade Vamos falar daqui a pouquinho, novidade, hein? Aguardem Aguardem Vem cá, vem cá O que tem aqui? Legal Fiat Mobi Temos a versão Mobi Like Com motor de quatro cilindros e direção hidráulica E a versão Mobi Drive Com motor de três cilindros e direção elétrica Mas ambos os carros Peraí, peraí, peraí Você falou que direção hidráulica Você pode escolher entre hidráulica e elétrica, é isso? Se você quiser um carro com direção hidráulica Tem um carro com direção hidráulica E com a direção elétrica também Que é uma tendência do mercado Ou seja, melhor custo da categoria Melhor compra também pela quatro rodas Eu tenho um presentão de Natal aqui Seja ele no Mobi, seja ele no Arco ou no Toro Não esquecendo também que temos taxas em condições especiais, Matheus Venha fazer o Test Drive Venha tomar um cafezinho E sair com as melhores condições E as melhores taxas especiais do mercado Agora hoje, Marcos Sabadão hoje Vai ficar aberta até que horas, mais ou menos? A Via Marconi fica aberta até as 14 horas Estamos aguardando vocês Corre pra cá que ainda dá tempo Via Marconi Via Tiaquí E aí minha gente Eu já estou aqui na Avenida Altas Mirino Castelinho Materiais de Construção Bem em frente ao Shopping Cidade Leste Pra conferir todos os preços baixos Promoções de fim de ano Pra você construir e reformar Dar aquele reparo especial na sua casa E olha, vou te mostrar hoje uma sessão especial Que é aqui, olha Ferramentas elétricas Quem nunca precisou colocar um quadro na parede Ou então fazer qualquer outro tipo de reparo Pois é, as ferramentas elétricas Auxiliam justamente nesse trabalho E aqui você vai encontrar diversas opções Como furadeira Tem furadeira de todos os tipos Tem mais o que? Aqui, Manuela Vou mostrar pra você Serra circular Temos serra, mármore Tudo com preços especiais No Castelinho Materiais de Construção Agora vocês de casa me digam o seguinte Qual é o homem que não tem Que não precisa de um jogo de ferramentas Que é o amigo de todo homem Que é o kit, minha gente Chave de fenda Alicate e martelo Sabe onde você vai encontrar? Lógico, aqui no Castelinho Materiais de Construção Mostra pra mim, Douglas Olha esse kit Super completo Tem também pistola de pintura Tem tanta coisa que você vai encontrar aqui no Castelinho Sabe por quê? Porque as ferramentas manuais Elas são utilizadas pra fazer pequenos reparos Ajustes ou até mesmo instalações elétricas e hidráulicas É isso mesmo E tudo você vai encontrar aqui Todas essas ferramentas elétricas Manuais Bombas de água Compressores Aquele material pra cortar a cerâmica Aqui no Castelinho Materiais de Construção Que também tem duchas de água Chuveiro elétrico Espelho Louças sanitárias Pias e muito mais 36815962 É o telefone pra você ligar agora E garantir suas compras de fim de ano Pra você que quer construir Ou reformar O lugar certo é aqui Castelinho Materiais de Construção Tem mais oferta Vem comigo Tá cansado de saber que pra você construir Reformar o lugar certo é aqui no Castelinho Materiais De construção em dois endereços Tudo aqui na Avenida Altas Merino Jorge Teixeira Zona Leste da cidade Você aí de casa Meu amigo Minha amiga Tá precisando trocar o piso cerâmico Ou fazer algum revestimento interno Na sua casa No seu apartamento No seu escritório Não importa na sua escola Você sabe que você vai precisar de quê? De argamassa Uma argamassa de excelente qualidade Que é claro Aqui na João de Barro Apenas R$ 8,00 do dinheiro Você compra esse aqui Esse pacote de argamassa De 15kg Gente, R$ 8,00 Mas agora Se o seu planejamento Faz parte aí De cabos elétricos De toda a parte de fiação Com certeza você vai precisar Do quê? De cabo 4mm 100m por apenas R$ 99,99 No dinheiro Tem várias cores Vários tamanhos Para você aproveitar Aqui no Castelinho Materiais de Construção Tem vários preços Sinalizando que tem produto Em oferta Aqui sim Castelinho Materiais de Construção Telefone para contato 36815962 Na Avenida Altas Merino E lembra da promoção de fim de ano? Tem um monte de gente aqui Todo mundo pronto para te atender E os clientes já querem aproveitar Nas compras a partir de R$ 150,00 Você ganha um cupom Preenche E pode concorrer A R$ 1.000,00 em dinheiro Gente, serão 5 ganhadores R$ 5.000,00 é o prêmio total Então R$ 1.000,00 Para cada ganhador Já pensou você começar R$ 2018 com R$ 1.000,00 no bolso? Não é nada mal Então venha Faça suas compras Aqui no Castelinho Materiais de Construção Que te oferece conforto Qualidade no atendimento Tecnologia Inovação Tudo em um só lugar Castelinho Materiais de Construção Seja bem-vindo Vem pra cá E não sai daí Porque no próximo bloco O Matheus vai trazer pra você Promoções Imperdíveis Direto da BMC Casa de Tintas A gente vai pra um breve intervalo E o programa que tem Volta já Tchau Tchau Tchau